Estamos de volta e como a Fabiana prometeu, hoje ela voltou para passar mais uma receitinha, né Fabiana? Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai ensinar então a receitinha de um caldo levinho. Esse caldo levinho, ele pode ser substituto de refeição ou do almoço, né? Ou de preferência um jantar. Ele vai uma cenoura pequena, eu cortei ela em rodela, mas isso não me depende. Quanto que a gente tem de couve? Ó, a gente tem, eu coloquei duas folhas grandes, já só que a couve a gente nem vai usar na hora, você vai ver que a gente vai usar depois, finalmente. A abobrinha eu coloquei meia unidade dela, o repolho eu coloquei metade também dele, bem fatiadinho, e coloquei 80 gramas de filé de frango. Eu trouxe o sal rosa, né, mas a gente não vai usar essa quantidade, a pessoa pode temperar a gosto. Ervas finas que a gente encontra no mercado mesmo e uma colher de sopa de azeite extra virgem. Aí a água, só para cobrir depois na hora do cozimento. Então vamos lá! Vamos lá! O azeite, deixa ele aquecer pouquíssimo. Vamos refogar o filé de frango. Mais só uma douradinha de leve. Adicionar já as ervas com açafrão. As ervas a gente pode usar a quantidade total. Manjericão também tem aí, né? Tem. Tem manjericão, tem orégano, tem alho, tem cebola. É um mix de erva que a gente encontra em mercado mesmo, só que ele é muito gostoso. E é próprio para aves. Colocar o sal. Eu não sou muito fã de sal, então a quantidade que eu vou usar é menor. Mas aí depende do... Você gosta demais? Salgadinho ou menos? Vou deixar para você, né? Você que é nutricionista, parece que o sal não faz muito bem, né? Se você diminui o sal... Esse aqui ainda pode... Mas mesmo assim... Mesmo assim, tem sódio, assim como todo sal. Por mais que tenha todos os benefícios que dizem, ele ainda tem... Dizem não, que é comprovado, mas ele ainda faz... Ainda tem sódio. O repolho... Vai tudo para a panela? Tudo para a panela. O cozimento é rápido. Menos a couve, né? Que vai depois por cima. A couve a gente só vai abafar ela, na verdade, no próprio momento de servir mesmo. Vou mexidinha para tudo pegar sabor. Agora a gente vai adicionar 400 ml de água. Como é um caldinho, e na verdade o cozimento dele é bem rapidinho, não precisa colocar muita água. É essa quantidade mesmo. Até porque os próprios vegetais vão soltar água, principalmente a abobrinha. E 15 minutinhos na pressão e ele está pronto. Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Agora eu vou provar esse caldo delicioso, que o cheirinho já está bom. Estou esperando esfriar um pouquinho. Lembrando que a gente tirou tudo da panela de pressão, bateu no liquidificador. Qual a diferença de bater ou comer do jeito que estava, Fabiana? Como a gente já fez, assim, para ser um caldinho mesmo, para ter a digestão mais leve, tudo bem. Pode fazer em forma de sopa também, pode pegar, mas a nossa intenção era realmente ser um caldo. E o que eu falei em relação a couve, a gente termina e já coloca a couve só para ela abafar. Porque a gente vai preservar mais ela ainda, mais a clorofila, mais as fibras. Nossa, que delícia! Sim, e a receita inteira dele tem 225 calorias só. Então é uma receita que realmente pode ser substituto. Tem tudo, tem carboidrato, porque os vegetais, os legumes já têm carboidrato, tem muita fibra, tem proteína e é extremamente saudável. Muito gostoso e dá para saciar bem, viu? Dá. Porque ela é bem grossa, né? E até a quantidade, pelo volume que dá, por ter juntado tudo. O repolho tem água, junta a abobrinha que tem água, então acaba sendo uma quantidade de água. Para quem quer perder peso, tá? Se eu substituir isso aqui na janta, só comer isso aqui na janta, dá para perder peso, né? Dá para perder peso e continuar saudável, porque tem todos os nutrientes que o corpo precisa. Vamos só, uma dieta que... Por você, né? Sim. Bom, obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, pode trazer aquelas crianças lindas, maravilhosas que estão aqui.